Superior Tribunal de Justiça aplica a tese do STF para afastar prescrição punitiva. A decisão foi da quinta turma do STJ ao analisar embargos de declaração do Ministério Público Federal. Anteriormente, ao julgar recurso especial em um caso de um homem condenado por fazer parte de grupo criminoso, responsável por negociar máquinas caça-níqueis no Rio de Janeiro, a turma julgou extinta a punibilidade do réu e dos correus. Isso porque entre a data da publicação da sentença, em 2013, e o acórdão do Tribunal de Justiça Estadual, em 2017, onde apenas foi confirmada a condenação, se passaram mais de quatro anos, permitindo a prescrição da pretensão punitiva, conforme previsto no Código Penal, para uma pena inferior a dois anos de prisão. Nos embargos, o Ministério Público argumentou um novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado em abril deste ano, sobre o artigo 117, inciso 4 do Código Penal, no sentido de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirma a sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena. Diante do novo entendimento do STF, a quinta turma reconheceu que o acórdão no Tribunal Estadual caracteriza marco interruptivo e afastou a prescrição punitiva, permitindo então a execução da pena imposta ao réu.